Gameplay de Gotham Knights, senhores, sim, eu tô muito empolgado com esse jogo, já não é a primeira vez que eu falo dele aqui. E, mano, vamos ver o que que vai ter. São 16 minutos da gameplay do prólogo, ou seja, é uma parte mais tutorial, mais ensinando a gente a mexer nos personagens. É um prólogo jogado com a Batgirl, tá? Então ele dá uma rotacionada ali nos personagens, entre o Capuz Vermelho, o Asa Noturna e o Robin. Se eu traduzir os nomes errados, me desculpa, tá? Mas eu não tenho quase certeza o que é isso. Enfim, mano, então vamos assistir um pouquinho da gameplay. Eu já fiz um react da gameplay quando eles lançaram o multiplayer, que era o Capuz Vermelho e o Asa Noturna. Mas agora estamos aqui com a gameplay da Batgirl, né? Que vai ser bem legal também, ó. Já tá rodando nenhuma comunicaçãozinha. O vídeo está em inglês, é uma gameplay sem comentários. Teve um acesso antecipado para a equipe do IGN Gring, e eles postaram essa gameplay aí lá. Então a gente vai assistir juntos. Eu sei que ele vai mostrar um pouquinho da exploração, navegação, investigação e combate. Mas tudo bem básico. Se não é de contas, é o prólogo, né? Pra quem viu meu vídeo anterior do jogo, sabe que eu tô com uma expectativa legal do jogo. Eu gosto muito daquela trilogia do Batman que teve, né? E por ser uma sequência daquilo, eu sinto que a gameplay tá bem legal. A parte do co-op também me atrai um pouquinho. Eu creio que vai ser divertido. Mas mais que tudo, eu quero explorar, dar a porrada numa galera, fazer uns combão. É isso. É isso que nós gostamos, né? Eu quero videogame. E eu acho que esse jogo tem cara de videogame. Sabe o que você quer um videogame? Eu quero videogame, velho. E aí, eu quero videogame. Isso aí tem cara de videogame pra mim, tá ligado? Visual bem bonitão. Tá passando um pouco de dados ali do cadáver morto. Enfim, quando eu fiz lá outra gameplay, teve um pessoal que ficou bravo. Não sei porquê. Eu vejo, inclusive, eu tô empolgado com esse jogo, de novo, porque eu gosto. Eu acho que tem um potencial legal, a mudança de personagens, elementos de RPG, o co-op, o universo. Mas tem uma galera aqui do Brasil que decidiu que já odeia o jogo antes dele lançar, assim. Tem uma galera que fala que esse jogo é feio. Tem uma galera que fala que esse jogo é feio, velho. Mirar com R, aperta ali um quando você vê pra dar o grab. Esse cara que tá jogando, ele joga bem demoísta, assim. Eu vi, tipo, uns trechinhos, assim, né? Eu não vi tudo. Mas ele é bem demoísta. Demoísta é o cara que é contratado pela empresa pra mostrar a gameplay. Pelo que eu entendi, não é um demoísta. Pelo que eu entendi, é um jornalista da higiene que jogou, tá? Mas é uma gameplay muito demonstrativa, mano. Me parece, inclusive, ser de demoísta. Porque isso é coisa que demoísta faz, sabe? Tipo, de caminhar, né? A gente não caminha nisso aí. Você vai tacar o analógico e vai apertar qualquer botão possível pra correr. E ele não, ele para. Aí ele vira as câmeras, mostra os detalhes. Normalmente, da equipe de desenvolvedores, vem esses demoístas. E eles praticam pra ter uma gameplay bem demonstrativa. Pra gente ver os detalhes trabalhados. Afinal de contas, é a equipe que desenvolveu, né? Então, esse cara, tipo assim, ô, mostra aquilo, mostra isso. Então, o cara, né, tem isso aí. Tem um targeting de realidade aumentada. Espionagenzinha, show, hein? Os personagens têm características, tá? Ela, aparentemente, é uma boa hacker, que eu vi. Ela tem, ela tem bastante, ela tem mais agilidade também. Tem algumas características, cada um dos personagens. A gente vai poder pegar todos. Rola uma comunicação constante, deu pra ver, né? Vou só subir minha câmera rapidinho aqui, ó. Só pra vocês verem que aqui embaixo de mim tem uns atalhos, né? Direcionais ali, pra chamar moto, diálogo, cura, talvez. E... Negócio aí embaixo. Mas eu vou ficar aqui pra atrapalhar menos da imersão de vocês. É lógico, se você odiar minha voz, odiar minha cara aqui nessa gameplay, você pode entrar lá no site da IGN. Vai estar linkado na descrição aí pra assistir. Diretamente. Tá, cara. Ela tá constatando os elementos da cena, né? Numa cutscene. É, uma cena... Uma clara cena de... Assassinato, né? Opa! A marcaçãozinha, já jogando ali, ó. Ah, que legal. Caraca. Aquilo é um mecanismo pra abrir uma porta secreta, né? Investigar, vamos ver. O fantasma cinza. Aí ele passou um tutorial de investigar as cenas de crime. O termostato seria um lugar legal para manter um padrão. Tá... O micro-ondas. O micro-ondas... Tá, e aí eu tô vendo que tem algumas dicas ali, né? Então... Ah, falou que esse aí não é um código de área de Gotham. Bom, mas... Ué, mas ela... The passcode is 127. O passcode é um, dois... Ah, olha aí, velho. Agora que eu entendi assim, eu ia colocar no micro-ondas. Ok, legal. Mas ele é meio que deu a resposta, né? Tipo assim... Não sei. Talvez eu gostaria mais de uma pegada mais enigma. Mas, de novo, é o tutorial do jogo, né? Talvez mais pra frente o negócio tenha mais... Mais aquela cara de enigma de você juntar as pistas e tal. Eu gosto, eu gosto dessas coisas. Eu não gosto de ficar preso. Tipo, eu gosto quando o jogo fala assim... Você tem que resolver esse enigma. E aí você tem que resolver o enigma. Quando você só tem que resolver o enigma, eu costumo me perder um pouco. Aventa aí um pouco mais o volume, porque dá pra ouvir os ratinhos. Tá vendo? É mó legal isso aí. Eita. 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 Vários experimentos num armário discreto. Daqui a pouco a gente vai pro combate, tá? Que eu sei que tem combate nesse vídeo. Mais uma cena de investigação. Pegou um HD. Colocou num... Num bolso invisível infinito. Caraca, essa capa é extremamente bem configurada. Cara, capa em videogame nunca é assim. Isso é só porque ainda até na hora que o jogo lança, filha, a capa... Você pula, a capa voa. É uma doideira, né? A expectativa já... Já muda completamente. De novo, aí a gente tá realmente vendo um prólogo, né? Um básico de movimentação, de pegar itens, né? Mas a resposta é sempre muito dada. O tamanho dessa marcação, velho. Venha por essa porta. Tem um ponto branco no meio da tela. Bom também, né? É legal que quando eles dão a opção de tirar essas coisas, né? Eita, agora! Ó! Um motolove. Uns vilãozinhos bem genéricos, né? Eu gosto, eu gosto dessas coisas também, é legal. Ah, vamos bater nos vilãozinhos genéricos aqui agora. Eles são baderneiros. Vamos bater nos baderneiros. Legal. Ó, olha como ele vem com o taco. Uh! Tomou, ali. Como ele é ataques, ataques pesados. E evade, né? Uma esquivinha. É bem o básico, né? É bem o básico. É o básico que tá no easy, né? Os gays estão aqui. Quando o Batman... ...missão... ...missão... ...gangs se tornaram mais agressivos. Foi apenas um minuto de tempo antes de que os gays apareciam. Gotham precisa ver que alguém ainda se importa. Eu vou cuidar disso. Gotham precisa ver que alguém ainda se importa. Ambush Takedown. Ah, legal, né? Os takedownzinhos. Pra derrubar os inimigos furtivamente. Adorava isso naquele jogo do Batman, mano. O Hulk sobe nos negócios, pega o cara de cima, desce de novo, se esconde e passa debaixo do chão. Mostra, era bom demais, né? Ó. Caraca, o bastãozinho dela virou tipo um munchaku, né? Ambush Takedown e Silent Takedown. Tem dois takedowns diferentes ali. Voltou pra dormir. Ei, olhe aqui! Eu sou professor de set e stop of fire! Desculpa, hein? Moça! Que finalização bonita, velho. É louco. Eu posso, provavelmente, ficar de vista aqui. Ó. Três inimiguinhos espalhados, todos marcados na tela, né? O perfume está chegando, amigo. Tentando Silent Takedown, né? Acho que é Demoísta só, velho. Acho que eles mandaram a gameplay sem comentários pros caras, porque... Sabe exatamente onde vai estar os inimigos, né? Não deve ter sido um jornalista que jogou, não. Cara, o jogo está muito bonito, velho. Bom, Dino, eu acho que eu não sei o que você vai ver, mas por algum motivo tem um monte de brasileiro que decidiu falar mal desse jogo e odiar o jogo, mas na gringa ele está sendo muito bem recebido a princípio. É óbvio, quando a gente vê um jogo assim, sempre dá alguns medos, né? Tipo, o progresso ser chato, as missões serem repetitivas, os enigmas serem fáceis demais, os combates também serem fáceis demais. O que é isso, cara? Opa! Bem tutorial, né? Mostrando os Rangers de ataque. Mas você vê que é uma gameplay bem calma, né? Eu não sou o tipo de pessoa que eu jogo assim, não. A gente estava rolando, pulando, jogando pra cima. Estiva perfeita, né? Os movimentos estão muito bonitos, mano. Preocupa um pouco por ter muitos personagens, né? Às vezes você pensar só que a gameplay com esse personagem acaba ficando repetitiva, né? Tipo, quando assim, tem... É legal ter uma gama de movimentos pra você... Por mais que você não troque de personagem, né? Você joga sempre com o mesmo. Você não sinta que a gameplay é uma repetição, né? Balazama aí também é importante, pra você sentir aquele prazer de trocar de personagem. E não, tipo, ser um desafio desnecessário. Caraca, a briga agora vai ser legal. Essas brigas que eu amava no Batman. Porque bate no um, countera o outro, defende de um. Ó, tá chegando um ranged. Inimigo bem paradão, mas de novo, esse tutorial, então a gente vai dar uma pausa, né? Ah, o Molotov tinha que explodir na mão daquele cara ali, né? Ah, a movimentação do jogo tá bonita, mano. Ah, tem que ter, né? né? Tem que ter um... 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 Brutagon! Caraca, velho! Eita, nóis! Da hora o design desse bilão aí, mano. Inimigo genérico também é um negócio que às vezes me assusta um pouco, mas pensar... Ele tem um armário, pichado. Olha o símbolo do Batman ali embaixo, ó. Tomou uns chutaços no escudo e o escudo simplesmente virou, velho. Aqui é o Heavy Attack, né? Quebra. Cara, esse Demoista joga muito bonito, mano. Muito bonito, né? Só movimentos precisos e tal. Muito da hora. É o Bulldozer. Ó, dá uma olhadinha pra câmera. Ó, dá uma olhadinha. Ó, dá uma olhadinha. Tá lá, destruiu o Bulldozer. Ah! Acabou, velho. Pô, mas foi legal, hein, mano? Foi legal, foi legal. Falar pra vocês assim, gosto, tá? Gosto do que ver de novo. Se você quiser ver, assim, meus comentários insuportáveis, assim, minha voz chatinha na sua cabeça, Gameplay tá lá no site do DGE. Pelo que eu vi nos comentários do vídeo, nos comentários do Twitch, a galera tá bem empolgada com o jogo, a galera tá com uma expectativa legal. Eu, por exemplo, também tô, né? Eu tenho alguns medos com esse jogo, mas, num geral, o jogo me parece ser bem legal, bem agradável. Bom, não vejo a hora de lançar. Certo, manos? Depois quero ver a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você achou do game, o que você achou desse gameplay em específico. E eu tenho uma pergunta específica pra ela saber que você chegou até aqui, tá? Pra eu saber que você chegou até o final, que você foi correria, me responde aí qual personagem do jogo você quer começar. Quer jogar primeiro? Você vai falar, nossa, Patife, gostei do gameplay, não gostei do gameplay? Dá a sua opinião. E aí, completa a resposta com... Eu jogaria com e coloco personagem, tá? Fechou? É isso. Muito obrigado, sério, se eles terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado. Não esquece do seu like, sua inscrição. Tamo junto, um beijo e até a próxima. É nóis. Tchau.